Oi gente! Tudo bom? Tudo ótimo, né? Porque agora é hora de café com fofoca aqui no Virou Festa. Isso mesmo, e a fofoga de hoje já é sobre o Willian Record 2. Exatamente, minha gente. A lista de supostos participantes do novo reality show da Record vazou e por culpa de dona Solange Gomes, entendeu? Que queimou a largada e agora a gente sabe tudo que a gente chata que tá entrando no novo reality, os polêmicos, tudo, o pessoal que você aí do outro lado já tem ranço. Pois é. Então a gente tem muita coisa pra fofocar, né? Sempre. Então aquele conselhão de sempre, a parte bem os sintos que as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você. Partiu! Bom, pra você que não conhece, o Willian Record é um reality show relativamente novo da Record TV, né? Já que a primeira temporada estreou no ano passado, ele é recente praticamente, né? É verdade, é um lançamento. A princípio, a gente imaginou, né, no ano passado, que ele ia ser meio que uma espécie de cópia do No Limite da Globo por causa das provas radicais, ele é também gravado na praia, lá no mato, né? Mas no final das contas, ele acabou sendo uma coisa mais parecida com a Fazenda do que do No Limite, né? Exatamente, gente, porque teve muita treta, muita discórdia, inclusive foi na Ilha Record do ano passado que teve toda aquela polêmica da suposta traição do Pyong, né? Que ele teria ficado com a Antonella, ex-BBB, na ilha, e isso atrapalhou o casamento dele com a Sam. E no final das contas, não tinha traição nenhuma nos episódios que foram exibidos, eles não chegaram a fazer nada. Mas o casamento do Pyong não tá aí mais pra contar a história, né? Exatamente, né? Então a gente precisa ver o que aconteceu. Às vezes você lembra do Ilha Record como sendo o reality show do casamento do Pyong, né? Exatamente, o reality show que acabou com o casamento do Pyong. Exatamente. Vocês estão vendo que o negócio é bom, né? Vocês entenderam, né? Bom, e o Ilha Record 1, né, o original, deu tanto que falar que o Rodrigo Carelli, né, o diretor, já tá produzindo a todo vapor uma nova temporada que vai entrar ao ar logo após o fim do Power Couple 6. E dessa vez tá cheio de novidades o Ilha 2, né? Sim, pra começar pela apresentadora, né, gente? Porque antes era a Sabrina Sato, mas agora a Sabrina Sato foi pra Globo, né? E quem vai apresentar o Ilha Record no lugar dela é a Mariana Rios, né? Que saiu da Globo e veio pra Record. Foi uma manobra, foi uma troca de figurinhas muito boa, né? E a casa da Ilha também, gente, tá um pouquinho diferente, né? A estrutura continua marromena mesmo, mas agora tem uns vidros ali, uns blind bags, um negócio chique. E eles colocaram uns tapinhas, assim, às vezes colocaram um pouquinho mais de câmera pra gente ver as coisas. Pode ser. Eu achei que ela perdeu um pouco aquela cara de aldeia no limite pra ficar uma coisa mais ilhas de férias. É, ilha dos famosos, né? Acho que eles entenderam que eles nem querem mais ser igual no limite, porque eles querem mais reality show de famoso, tretando mesmo, que é o que a gente gosta. Exatamente. E como a estreia da Ilha Record 2 já tá se aproximando e o programa é gravado, né? Ele começa a ser gravado algumas semanas antes da estreia, assim, como é também o No Limite. As especulações de quem serão os participantes desse ano já estão esquentando e alguns nomes já acabaram sendo vazados, né? É verdade. Lembrando que, segundo a jornalista Fábio Oliveira, o elenco desse ano foi formado por Fernando Rancoleta, que é muito conhecido nos bastidores de televisão, por ter sido responsável pelo elenco da Casa dos Artistas original. Exatamente. Foi muito bom, né? Não, a Casa dos Artistas é aquele reality show de confinamento que abriu a porteira pra todos esses reality shows de confinamento que a gente tem hoje no Brasil, incluindo até o Big Brother, gente, porque a Casa dos Artistas do SBT, ela estreou quando esse negócio de reality show era tudo mato no Brasil, literalmente, porque o único reality show que a gente tinha de confinamento era o No Limite. Então, é isso mesmo. E deu muito o que falar a Casa dos Artistas, era um reality show que deu recorde de audiência ali no início dos anos 2000, quem é mais da minha idade lembra? E, enfim, tomara que seja o mesmo sucesso, né? Pois é, eles estão aí meio que apostando alto pra esse ano, né? Exatamente. E fazendo jus a essa pompa toda desse cara, a afirmação desse ano do Ilha 2 já tem, né? Muita gente polêmica, gente que o público já ama de outros realities e gente que o povo já tem ranço de outros realities faz tempo, né? Nossa, você bota ranço nisso, gente! A gente vai revirar aqui o seu estômago um pouquinho com certas pessoas que a gente vai falar, porque eu tenho certeza que tem muita gente que você odeia, mas é isso que a gente gosta, né? Porque a gente quer o caos, meu Brasil, chega de reality show do amor, pelo amor de Deus! E a gente curtiu, então, né? E se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de clicar no like, clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o buchicho, feliz e contente, obrigado! Bom, pra começo de conversa, teve gente que não conseguiu esconder por muito tempo o que tava no Ilha Record 2 e acabou vazando por aí, né? A vovoqueira da vez foi Solange Gomes, que participou da Fazenda do ano passado e vocês que acompanham aqui o Virou Festa lembram muito bem, né? Ela mesma ou alguém da equipe dela acabou postando antes da hora que ela é uma das ilhadas desse ano, né? O engraçado é que até o momento dessa gravação, a própria Record não confirmou e nem negou oficialmente que ela tá no elenco, fizeram a egípcia, né? Exatamente! Ah, não tô sabendo de nada! Ilha! Cátia cega, né? Bom, muita gente lembra da Solange por causa da banheira do Gugu, né? Porque ela era uma das musas da banheira do Gugu dos anos 90 e isso é inesquecível, né? É o tesouro da história da TV brasileira, né? Mas a gente tem que lembrar que a Solange Gomes foi uma das participantes mais interessantes da Fazenda do ano passado e foi também uma das finalistas, né? E uma das características mais marcantes da participação da Solange na Fazenda do ano passado, gente, foi o fato dela ter revirado a vida de todos os participantes antes de entrar no confinamento com eles, entendeu? Inclusive, ela deve ter assistido muito o vídeo do Virou Festa analisando lista de Fazenda dessas coisas porque toda vez que ela arranjava ali uma treta com algum participante, ela ia lá e começava a falar do histórico da vida dela, da pessoa. Ela tacava os B.O. do passado na cara da pessoa para desestabilizar todo mundo. E era uma coisa tipo, e em 2015 que você fez aquele tweet falando não sei o quê? Maravilhosa! Inclusive, muitas das tretas da Solange, a gente viu muito fragmento de texto nosso aqui, entendeu? Por isso que a gente acredita que Solange assiste o Virou Festa também e tirou muita informação daqui para tretar lá dentro da Fazenda. Com certeza, ela fez isso para a Ilha, né? Ela deve ter passado dias e dias aqui, ó, participantes Ilha Record 2. Eu amo! A gente vai ver as pesquisas dela tudo ali, ó, em cada treta da Ilha Record. Com certeza! Outro ex da Fazenda que também estará no Ilha Record 2 é o Kaique Aguiar, né? Ele é modelo, filho do Carlinhos Aguiar, do Jogo dos Pontinhos do Programa Silvio Santos, e participou da Fazenda 10, onde ficou marcado por ter causado a expulsão da Nádia Pessoa depois de tomar um chute dela. Exatamente. Nádia Pessoa era a favorita do público, mas foi expulsa pela produção porque ela não aguentou a enchição de saco do Kaique. Provocação mesmo. É, a provocação acabou chutando ele ali, porque ele também estava com o pé na cama dela, um absurdo. Enfim, foi bem polêmico. E muita gente falou mal desse cara na época, né? Por ter desestabilizado ela. Inclusive a gente mesmo falou muito mal do Kaique aqui no VirouFest. E depois que ele saiu da Fazenda, ele virou amigo também do Dr. Gustavo e do Maicon, gente. Do BBB19. Já que eles boylist do BBB19 junto com o boylist da Fazenda. Ai, que coisinha, que turminha em eco em eco, né? E aí um dia, depois de falar tão mal deles, a gente encontrou Kaique cara a cara no shopping. Kaique olhou pra gente, ele reconheceu a gente em algum lugar. Aí acho que a ficha caiu. Ah, só aqueles caras que falam mal de mim no YouTube. Ele abaixou a cabeça e saiu. Não trocamos palavras. É, não foi nem um boa tarde, nem tomamos um café. Mas a gente nem queria, né, gente? Atualmente o Kaique tá mantendo todas as redes sociais dele super ativas, gente. Ele posta stories toda hora. Parece até que ele tá ali na vida dele normalmente. Que não vai entrar na ilha record coisíssima nenhuma. Mas a gente xereta muito. O pessoal da internet xeretou e descobriu que na verdade todos os stories que ele tá postando são stories antigos, imagens antigas que foram reprogramadas ou tem alguém ali postando de novo. Porque ele com certeza já tá em Paraty, né? No confinamento pré-confinamento da ilha. E a mentira tá descarada, né? Porque ele escreve na foto. Ah, é de hoje mais cedo. E daí você vai ver a de 2015 a foto, né? Exatamente. Hoje mais cedo pra ele é uma coisa de uma diferença de seis meses. É, né? A manhã dele aconteceu a seis meses atrás. Ou seja, ele tá realmente tentando enganar. E às vezes é por isso. Porque ele já tá confinado mesmo, né? Pego na mentira. Falsidade desde antes do programa de chegar. É, não. Pior que isso. Por falar em ex a Fazendas, também rolou por aí que a Denise Rocha, vice-campeã da sexta temporada da Fazenda, também foi convidada pro Ilha Record 2, mas não conseguiu chegar num acordo com a Record pra encarar a participação, né? Parece que tentaram chegar ali duas propostas, não quis, eles não quiseram. E parece que não foi dessa vez. É porque a Denise Rocha seria uma participante que ia ser muito polêmica, porque na Fazenda ela foi muito polêmica, ia dar o que falar, já tava começando até a atrair um público interessado em ver ela no Ilha. Ela já ia começar como uma das favoritas, né? Exatamente. E acho que como ela sabe disso, do potencial que ela tem pra atrair um público pra assistir o programa só porque ela tá lá, acho que às vezes ela começou a pedir uns cachê mais alto do que a Record tava afim de oferecer. E às vezes a Record falou, olha, a gente pode ir até aqui, se você não quer, não quer, querida, vai fazer o quê? Tem mais gente pra gente chamar. Com o seu cachê, a gente leva três da Fazenda ao mesmo tempo, né? Exatamente, a gente pode pegar aqui essas três de férias com o ex e colocar no seu lugar, tá tudo bem? A gente não vai ficar aqui choramingando mais. Pode ser isso que aconteceu, vamos ficar de olho, né? Por falar nisso, além de recrutar ex-participantes de seus próprios salad shows, a Record também vive recrutando ex-participantes do de férias com o ex, como você falou, né? Meu Deus quanto o ex, uma frase só. Não parou que eu vou falar muito mais. Tá bom. Por exemplo, só nas últimas, a Fazenda, tivemos Gui Araújo, Lari Botino, Gabi Prado, Bifão, Tati Dias. Atualmente, a gente tem o Haddad no Power Couple também, que é um... Só gente boa. Só gente, nossa! Que gente legal. E, inclusive, no ano passado, né? A gente teve a Anne Borges na primeira temporada do Ilha Record. E, inclusive, foi ela quem venceu o programa, né? Levando pra casa o prêmio de 500 mil reais. E aí, pra esse ano, o Ilha Record 2 terá a presença de Vitória Belato e Sté Viegas. E ambas já confirmaram as suas próprias participações nas redes sociais. Exatamente. Só que essa decisão aqui de escolha dessas duas de férias com o ex pro Ilha Record é uma decisão polêmica da Record, né? Porque quem é fã raiz do De Férias com o ex não gosta muito nem da Vitória, nem da Sté. Muita gente acha que as duas são chatas pra caramba. Futas, entendeu? Inclusive, dizem que a Vitória, né? Ela tenta meio que andar na onda, surfar, assim, mais ou menos na onda da Anne, que ganhou o primeiro Ilha, né? E também da Iá, que é a outra participante do De Férias com o ex, que é super conhecida do público, né? Mas ela falha muito fortemente na missão, ela não dá conta de tentar ser, né, a nova Anne do De Férias com o ex, né? Aí, Vitória também, ela tava pegando aquele jogador de futebol que chama Arrasqueata. Eu não sei falar, se eu não sei, falei, eu não sei, eu entendo de futebol. É aquele lá, né? Eu não entendo de futebol, mas Arrasqueata. Arrasqueta. Arrasqueta. É, o nome dele. E ela tomou um pé na bunda, né? Porque ela foi trocada pela Anitta, isso deu o que falar também ali nas páginas de fofoca, né? E a Esté, gente, o que dizem por aí dela é que ela tenta, a todo custo, ser famosa. Ela tenta ser uma sub-celebridade, entendeu? Mas não tá dando. É. Não tá rolando. Às vezes vai ser uma chance, a chance da vida de estar na TV aí, reality show, conquistar aí um público e elas vão agarrar com ex-identes, né? Eu prometo pra vocês que eu vou analisar direitinho pra ver se elas são chatas. Deixa comigo. Minuciosamente. Minuciosamente. Bom, por falar em ex de férias com o ex, tem alguns lugares também que estão dizendo que o Flávio Nakajima, conhecido no de férias com o ex como Naka, também estará no Ilha 2, mas até o momento não teve nenhuma confirmação aí. Ao contrário das duas que se autam, confirmaram, o Naka não falou nada até o momento da gravação, né? É, vamos aguardar, mas acho que não vamos. É, não sei. Às vezes junta, viram de férias com o ex. Metade do elenco. É, muito de férias com o ex. Olha, esse é o mesmo programa, eles são na praia, a ilha é na praia, vai tomar que não terá certo mesmo, é isso aí. Continuando a Record também, quis dar uma surfadinha nas polêmicas que a ex-BBB4, Antonella, causou na Ilha Record do ano passado, como a gente mencionou no início do vídeo, né? Exatamente. Esse ano a gente vai ter a ex-BBB14, Aline Dahlen, que foi considerada uma das rainhas da treta no Big Brother Brasil de 2014. Pra vocês terem noção, né, não lembram, ela chegou a bater boca até com o Boninho, mostrou até o dedo do meio pro Boninho, né? Você vê o nível de tretônio dessa mulher, que todo mundo arrega pro Boninho, ela tretou com o Boninho e mostrou o dedão do meio na cara dele, gente. E ela era muito chata no BBB14. Ela causava, né, menino? Gente, nossa, só de olhar a foto dela agora, eu fico... Parece que ela foi feita pra um reality show da Record, que sim, a show da Record sempre tem um pouquinho mais de treta que o BBB, né? Exatamente, mas ela coleciona muito ranço pelo Brasil, tem muitos brasileiros que não gostam dela. E você lembra daquela chamada dela de participante do BBB, que ela fala, eu não gosto de mulher, eu não gosto de mulher. Vamos relembrar esse momento. Eu não gosto de mulher, eu não me dou, eu não tenho amiga mulher, não dou certo com mulher, os meus amigos não são gays, ou são gays, ou são homens normais. Ai, meu Deus, em 2014 foi isso, gente, se fosse hoje em dia, ia ter muita gente no Twitter militando a respeito dessas frases dela, né? Nossa, se ela continua a mesma pessoa, acho que ela vai sair muito cancelada. Mas você também mostra sim de como ela é mala, né? É, já. Deu pra ver, por exemplo, é... Tomara que ela continue assim. Ela lembra muito a minha arquiteta, viu? Vamos lá, vamos lá, coxuada! Outra categoria que a Record adora convocar pros seus séries de shows são as paniquetes, né? Ex-paniquetes, no caso. A mais recente foi a Aline Mineiro, na Fazenda do Ano Passado. Pra Ilha Record 2, a convidada da vez foi Wendy Tavares. Inclusive, ela é aí conhecida, lembrada, por ter armado o barraco nos bastidores do Pânico na Band, justamente com a Aline Mineiro, né? Pois é, minha gente, esse barraco aí, ele foi totalmente gravado e exibido no Pânico, porque o Pânico era um programa sem filtro. Sim! Era baixaria pura. Só tinha o filtro da nudez, no caso, né? Exatamente, dava pra ver ali na cena toda a barraqueira das duas da Aline, da Wendy, um negócio pegando fogo no meio de uma gravação do programa, né? Eles podiam não ter exibido, mas na verdade eles fizeram da gravação, aliás, do programa, esse momento ali dos... A treta foi o principal da gravação, né? Sim, eu achei ótimo e eu nem gosto de Pânico, que força. Mas peraí, gente, porque não é só isso, não tem mais gente polêmica que pode entrar na Ilha Record e a gente vai contar pra você. Mas antes, eu quero falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez, agora que a gente se encontra nessa ilha maravilhosa, a gente não pode mais se perder na internet. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. Se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir. Em qualquer um dos dois sites, não esquece de acionar o sininho que vai aparecer ali, e aí toda vez que a gente soltar um vídeo novinho, com uma fofoca bem quentinha, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Mas agora sim, bora continuar com o bochecho. Bora, foi. Continuando, além desses, os realities da Record sempre tem um ou outro atleta também, né? O Dinei tá aí pra comprovar que eles sempre recorrem ao Dinei. Ele participou de todos os realities da Record, né? Inclusive o Ilha, né? E pro Ilha Record 2, um dos esportistas convidados foi o boxeador Popó. Gente, mas eu não tô acreditando nisso, gente. Tá meio duvidoso, né? O que a gente lembra do Popó, né? O vencedor, representando o Brasil, no boxe, aquela coisa, né? De repente, num reality. Num reality. Mas já tem um jovem. Né? Nesse nível da carreira, né? Gente, precisa dar uma guinada na carreira do Popó, se for a verdade. Então, né? Eu tô achando estranho. Mas, como diria a Ana Rickman, tudo é possível. Exatamente, na Record ainda. Além dele, o ex-jogador de futebol do Vasco e do Corinthians, Fábio Brás, também poderá estar no Ilha Record 2. Recentemente, ele virou notícia aí nos sites por fazer sucesso no OnlyFans, que é aquela rede social de fotos picantes, dizendo assim. E é tão bonitinho, ele informa as coisas e é tão politicamente. E você paga pra ver fotos? É aquela rede social que você paga um dinheiro pra poder ver o peru dos moços, gente. Pra poder ver as nudes dele, os vídeos dele esbalangando as coisas. É isso aí, mais ou menos. É sujo, é baixo. Mas tem gente que paga, vai fazer o que é. Ué, se as pessoas gostam e estão dispostas a pagar e ele tem pra oferecer, por que não? Eu penso exatamente assim. Se tem gente pra pagar e tem gente pra oferecer, isso aí é mercado. Exatamente. Acontece, foge, sucesso. E ó, criou uma oportunidade no Ilha Record, não é mesmo? Exatamente, todo mundo vai estar querendo ver o brasão dele no Ilha Record. O brasão. O brasão do Corinthians, vocês não entenderam? Continuando. Além desses, outro participante do time masculino será o ator Rafael Sander, que estreou na televisão em 2015, na série Verdades Secretas da Globo e recentemente fez algumas novelas na Record, novelas bíblicas, no caso. Exatamente. É, você vê que a carreira da pessoa... Verdades Secretas, aí tava ali em reis na Record, assim, né? É engraçado porque, na verdade, ele foi descoberto por um olheiro da Globo, na verdade ele já era Sushi Man, aí o olheiro da Globo foi comer um temaki, olhou pro Sushi Man e falou, você não quer fazer novela não? Levou ele pro Verdades Secretas, aí de repente ele tava na Bíblia da Record e agora ele tá na ilha e tem um babado quente na participação dele, né? O boato do jornalista Gabriel Perlini, que a Record, esse ano, fez um dos participantes homens comprar, homens, participantes homens, comprar cuecas brancas pra ir pro programa, né? Justamente pro programa. São 20 cuecas brancas, sem marca, sem estança. Sem lisa, né? Você sabe o porquê da cueca branca, né? Amor, você sabe que a cueca branca, ela tem o poder da marca. Ela marca qualquer volume que esteja do lado de dentro dela, né? Aí a gente tá suspeitando aí que pode ser o Rafael Sander, entendeu? Você sabe que agora a gente contando aqui pra vocês numa ordem cronológica do roteiro, o Fábio Brás pode muito ser isso também, né? Porque todo mundo já viu o brasão dele. Eu te falei, eu te falei. Agora é só porque a gente vai ter que ficar atento, além de ver se aquelas duas diferentes coisas é chata mesmo, nós vamos ter que ficar atento qual deles é que vai estar usando cueca branca, só cueca branca. Que só vai ter cueca branca. Uma cuequinha cinza, uma cuequinha verde musgo, uma cuequinha bege na mala, entendeu? Se ver ali tem só cueca branca, é o que foi... Foi obrigado a levar cuecas brancas, né? Eu achei interessante, porque parece que eles receberam uma lista de material de escola, né? É, né? 20 cuecas brancas, sem marca, sem estampa, não, não, não. E segundo o Gabriel Perlini, ele teve que fazer compras, porque ele não tinha só cuecas brancas, né? Porque são 20! É, né? Por que tem 20 cuecas brancas, sem estampa, sem marca, sem... Elastiquinho, às vezes tem ali uma frase motivacional, um negócio, entendeu? É difícil, né? O Max tem muita cueca, às vezes não tem 20 cuecas, branquinhas, lisinhas, só branquinhas, É verdade, ele teve que fazer investimento pra... É, já começou e às vezes deve ter até prejuízo, dependendo do que aconteceu lá dentro. Além dele, entre os participantes homens, teremos também Caio Viana, que é cantor de funk, dono do hit Formosa, que viralizou no TikTok. Exatamente, a gente vê aqui de novo a Record apostando na moda do TikTok, né? No passado, eles também levaram pra Fazenda, né? O pessoal do Paiol TikTok, no final das contas, quem acabou entrando do Paiol TikTok pra Fazenda foi a Esté Matos, né? Que era uma planta, a gente até agora não entendeu, a gente até esquece que ela tava lá, porque a única coisa que ficou marcada é que ela e o Dinho acabaram se entrosando demais e acabou acabando o casamento dos dois aqui fora por causa disso. Mas no jogo, no game, ela foi bem plantinha. A gente espera aqui também que esse TikToker, o Caio Viana, não seja tão planta, cause mais fácil e aconteça. Exatamente, que limpe a imagem de TikTokers em reality shows no final das contas. Porque não ficou bom na Fazenda do ano passado, vocês lembram, né? Ai, mas o supra-sumo dos participantes do Willian Record 2, que também foi revelado pelo jornalista Gabriel Perlini, é Gabriel Torres, marido de Mara Maravilha. Gente, eu não sei nem o que dizer agora. Vocês me deixaram comprar também esse tempo, Gabriel Perlini, será que isso aqui é verdade, gente? Pode muito, sim, por favor, que seja verdade. Porque, gente, eu não posso acreditar que o marido da Mara Maravilha vai entrar num reality show porque ele é o quê? Marido da Mara Maravilha, a profissão dele também é essa, entendeu? E será que ele vai ser capaz de causar tanto quanto a Mara Maravilha? Porque vocês lembram que a Mara Maravilha que ela participou da Fazenda, ela fez xixi no chão pra todo mundo ver, ela brigava com todo mundo. Brigou com a Rouge, né, tudo, mas... Sim, tacou o terror em todo mundo. Será que o Gabriel vai ser esse tipo de participante também? Porque as chances dele realmente estar confinado já pra entrar na ilha são reais, porque ele também tá postando um monte de stories, só que você vai ver, é tudo imagem antiga que tá sendo reprogramado agora. Igual o Caio que a Guiara tava fazendo, né? Igual, sim, a mesma tática. Mas sabe que a minha aposta não é nem muito no Gabriel Torres, é na Mara Maravilha aqui fora, né? Porque, né, ela repercutindo, vendo que o Gabriel... Imagina, imagina se acontece alguma coisa parecida que aconteceu com a Antonella e Pyong e a Mara Maravilha aqui fora repercutindo e refletindo tudo, menino. Meu Deus, me passou aqui uma hipótese na cabeça agora que de repente pode acontecer lá dentro uma coisa... Então... A quem diria a Mara Maravilha ser a nova Luana Piovani? Que loucura! Vamos ter que ficar de olho, né? Bom, e esses são os que tão aí mais quente na mídia, entre os jornalistas que geralmente acertam, né, os vazamentos. Mas também tem outros nomes que chegaram a ser mencionados por aí, mas sem grandes confirmações, que são... É verdade. A ex-Fazenda Joana Machado, que também seria uma grande aposta. As pessoas gostaram muito dela na Fazenda. Seria legal vê-la de volta. A atriz Maria Joana. O ator e ex-Fazenda Vitor Pecoraro. A também ex-Fazenda Lisiane Gutierrez. Seria ótimo. A vencedora do BBB14, Vanessa Mesquita, que inclusive é a mesma edição da Aline Barraqueira, da Allen. O ex-Fazenda com o ex-Lipe Ribeiro. E também o ex-Fazendas, Raíssa Barbosa e Dinho Alves. Ah, é. São nomes bons também, né? Seria muito interessante. Será que alguém nessa listinha também vai entrar na lista de confirmados? Qualquer novidade que a gente tiver, você sabe. A gente conta pra você nas redes sociais. Por isso que é muito importante você seguir a gente também no Twitter e no Instagram. E agora conta pra gente aí nos comentários o que você achou dessa lista, gente. Quais já são os seus participantes favoritos? E quais são aqueles participantes que você já olhou e falou ranço, rusgas, não quero. Quero cancelar e eliminá-lo. Conta pra gente tudo aí nos comentários. E quando você for fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag atenção nas cuequinhas. A gente vai saber o que você ficou até o final do vídeo. E vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso mesmo. E vou te dar mais uma dica agora, hein? Vai ali na nossa lojinha, a lojinha do Virou Festa, pra aproveitar a promoção maluca que a gente tá fazendo, gente. Na compra de um moletom do Virou Festa, você vai ganhar uma camiseta do Virou Festa de grátis, sem pagar nadinha. E é muito simples. É só você pegar o seu moletom e a sua camiseta favorita, colocar no carrinho e usar o cupom UMA CAMISETA. Pronto. Aí já é batido o valor da camiseta. Você ganha a frete grátis. Vai ser uma delícia. Você ainda pode presentear o mozão no dia dos namorados. Olha que sensacional. Tudo isso é uma coca branca. Exatamente. Pra acessar a lojinha, é só você clicar no link que tá lá na home do canal ou no link aqui que tá na descrição do vídeo, tá bom? Aí você acessa, vê tudo ali o que tem, escolhe suas favoritas, já leva, já aproveita e tem um final de semana mais feliz. Isso mesmo, né? Enquanto você dá uma olhadinha lá nos nossos modelitos, aproveita pra fazer uma maratona e vira o festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Então não vai embora agora, não. Já vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá lá te esperando com mais. Isso mesmo. Um beijão, até o próximo e tchau, tchau. E aí